Fala galera, Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no meu parque Eu acho que faz muito tempo que eu não mostro para vocês ele aqui É o primeiro parque do primeiro mapa Aqui está ele, olha que bonito como é que ele está, vou mostrar mais amplo aqui para vocês Olha aqui ó, eu só não utilizei essa área, mas já deu para conseguir 5 estrelas aqui perfeitamente Então o que faremos para esse episódio? Esse episódio ele vai ser bem tranquilo mesmo, vai ser mais aqui eu cuidando e mostrando uma gameplay prática aqui De como cuidar do seu, ou não né, do seu parque E já que está tudo tranquilo, vamos dar uma volta aqui na nossa girosfera Vamos lá, vamos dar passeadinha com vocês ó, sempre me pediram para eu dar uma andadinha Então vamos lá né E aqui na frente já tem um lerdo, vou empurrar ele E não dá para chegar tão perto assim dele Sai, vai para lá Já estou estragando né, o parque Não, não, não Vamos sair dos trilhos, eu não gosto de seguir o padrão Eu gosto de quebrar padrões Vamos por aqui Caraca, dá para tirar foto? Vamos ver Aqui tem um ó Ah, não dá para tirar foto, ia ser legal se desse Eu sou aquele carequinho ali galera ó Por favor, tem como você falar sobre calvície? Olha aqui que bonito ó Tem uma família de Edmontossauro Todo mundo com saúde Super bem Eu tenho que cuidar para não dar um susto Então eu vou meio que por aqui ó Pera aí Pera aí Aqui ó Ih rapaz, um correu Até deitou aqui ó Triceratops Pera aí, calma aí, relaxa Não precisa correr Ih, está bem desgovernado isso aqui ó Pera aí, opa, opa Calma aí Edmonton, fica tranquilo Que deselegante Aí ó Olha que visão bonita Majestosa De todo o local aqui dos herbívoros Claro que eu tenho outras cercas também Outros locais Mais ali para frente Mas daí a maioria é de carnívoros mesmo A única parte de herbívoro Que tem bastante, pelo menos, é aqui Bom, vamos deixar aí o Edmonton De boa Olha, estão gritando Olha que legal Olha que bonito Está gritando para a gente Mandando boas-vindas Ou né Ou me expulsando também Pode ser Vamos lá Vamos sair daqui Opa Ih rapaz Relaxa aí galera Sei dirigir Vou atropelar aqui o Edmonton Mentira, nem dá Eita Achei que ia atropelar o menino Aí ó Vamos voltar para os trilhos agora Vamos deixar essa família bem aí ó Todo mundo feliz E com saúde Falou Tchau Edmontos Os Edmontos estão fazendo uma roda punk Em cima do Triceratops ali ó Não aguenta 10 minutos de porrada comigo Coitado Triceratops velho Está cercado Opa Quebra de cerca Eita Vamos ver o que que houve Quebra de cerca Eita 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 Indoraptor 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 Rápido Evacuar Eu já sei Relaxa Vou aceitar a missão Nem vi qual é Mas Vamos só aceitar Eita Indoraptor fazendo ali o ataque geral Não podemos deixar Acionar Helicóptero Acionar Defesas Vamos Lá está o meliante Vamos pegá-lo Todo mundo Correndo Ali está ele Vou tentar acertar um daqui ó Toma Nossa Passou embaixo Mira excelente Acertei Caraca Respeita galera Respeita Aqui ó Ah Ia pegar Ah Não vai fugir não Caraca Por que ele fugiu? Estava certinho ali pra ele Peraí que aqui eu vou acertar galera Confia Confia Errou Não Agora Errou Nossa Pegou? Eu acho que pegou Nossa galera Sério Não está tão bom assim a minha mira Peraí Aqui ó Agora sim Toma Ah Está difícil Eu não quero deixar ele ir Para cima das pessoas Ali na frente Dos civis Toma Agora ele deitou Toma Deitou Caraca Que mira Ali ó Infelizmente né Tivemos Duas baixas Caraca Indooropter Fica aí deitadão amigão Fica de boa Eu já vou levar ele para lá Porque A galera que cuida É bem rápido em construir Então vai ser bem rapidinho aqui ó Só reconstituir esse murinho Já era Caraca Estamos indo bem Por que será que ele fugiu? Deixa eu dar uma olhada Eu já posso até Pedir aqui ó Pronto Podem sair Fiquem tranquilos Queria dar uma olhada Eu acho que é o conforto dele Provavelmente Provavelmente é o conforto Porque se a gente for ver aqui Os alimentadores estão bem Tem comida aqui Que aliás tem uma Que ele mordeu Acredito que seja de fato Conforto Então Se tem bastante Vamos fazer um raciocínio agora Se tem bastante campo E pouca árvore Provavelmente falta árvore Então Vou botar algumas aqui Pronto Tranquilo A gente conseguiu aqui né Que eu nem sei o que que era Acho que era proteger Será que era proteger? Talvez Até cadê o cara Que eu mandei aqui ó Eu tava elogiando Que eles construíam rápido Mas não Você não é tão bom assim Ah lá tá o cara do carro O cara veio por dentro Pra que fazer isso? Só pra demorar né Deixa eu dar a voltinha aqui O nosso carro Claro Que é azul né Não podia ser de outra cor Pronto Deixa eu ver como é que tá aqui O nosso Indoraptor Eu até já vou Tacar um tranquilizante nele Pera aí Acho que foi Aí pegou Só pra ele ficar melhor Antes da gente voltar Deixa eu dar uma olhada No que que era Eu vou tirar um pouquinho da Daqui Só pra dar uma olhada Era Saúde É De fato era mesmo O conforto dele Tinha pouca árvore no caso Agora eu acho que tá bem Deixa eu ver É agora tá bem Tá os dois parelhos ali Vamos voltar Porque a gente tem que Dirigir E opa Pera aí que nós temos Mais uma coisinha Pra fazer É no cercado Dos Velociraptors Agora vocês vão conhecer Os Velociraptors É aqui do lado Eu não sabia onde era Vamos lá Vamos passar aqui Com licença galera Dá uma licencinha Licencinha Drift Nossa Respeita Drift King Nossa Só que não né Só que não Vamos lá Botar os alimentadores E aí Velociraptors Tudo de boa? Tropelei aqui Um alimentador Ué Não era aqui? Não Ah É no cercado Dos Pax Cefalos Beleza Ó o Velociraptor O que que é isso? É a Eco ainda Por cima Vamos aproveitar Que a gente tá aqui Tirar uma fotinha Vamos lá Não Eu quero tirar uma fotinha De ângulo bom Aí Olha que legal Não Muito comum Aqui Aí ó De lá Eita Não Bacana galera Sério Bacana Bacana a foto Vamos embora agora Com licença O cercado dos Pax Cefalos É aqui na frente É bem pertinho Dos Velociraptors Até é meio perigoso Porque Se os Velociraptors Se escapam Vocês sabem O caos que acontece Eles podem até Tentar invadir Aqui os cercados Dos Pax E aí Pax Desculpa incomodar Já estou de saída Cara que sou muito barbeiro Fico fechando em tudo E aí galerinha Acho que assustei alguns Uou Nossa Atropelei alguém Me desculpe Tá Beleza Deixar o nosso carro Ia embora agora Pode ir Vamos ver aqui Bom O nosso parque Tem aqui A ala dos Herbívoros Como eu já falei Temos também A ala dos Ceratossauros Por enquanto Acho que só tem um Tinha dois Mas o outro É O outro acabou falecendo Infelizmente Agora só temos Esse aqui Bonitinho Ó Não tem mais nada O que fazer aqui O window raptor Já está preso Os Oceanaptors Estão bem Também Todos estão Aparentemente Com 100% Então tá tudo Tranquilo Nosso carnotauro Também Os herbívoros Também Tá tudo bem Então o que eu vou Fazer agora Eu vou ir para Outra ilha Assim eu até Já mostro Pra vocês Elas Vocês podem ver Que eu tenho tudo Aqui ó 100% Tá tudo 100% Pessoal Aqui Não poupo Despesas Vamos lá Então Vamos para Isla Muerta Isla Muerta Chegamos na nossa ilha Olha que legal Muito linda ela E ela é Completamente Usada Ó Aqui 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 100% Tudo Não deixei nada Escapar Temos até Um metracantossauro Por aqui Aqui em cima Vocês podem ver Que tem dois Anquilossauros Por que tem dois Anquilossauros Num lugar Completamente Aleatório Lá em cima É porque eu tava Fazendo a missão E a missão Tinha que deixar isolado Um dilossauro Se eu não me engano Aí eu sempre deixava Por aqui ó E também caso ele fugisse Ia ser mais seguro Para as pessoas Antes não tinha isso aqui Essa atração Então não via ninguém Era mais seguro Para elas E também pra mim né Consequentemente Pro parque Bom Vamos dar uma olhada Mais aqui Aqui é a ala Dos herbívoros Na parte de baixo Os carnívoros Geralmente estão por aqui Mas eu não tenho muitos Eu tenho o Velociraptor Alguns Dilossauros Aqui Aliás tem alguns Dormindo aqui Vocês podem ver ó Tem ao todo Se eu não me engano Deixa eu ver Quatro É quatro Quatro dilossauros Geralmente os dilossauros Nessa ilha Acabam ficando doente Então eu tenho que Tratar eles Bastante Até por isso Eu não criei muitos Eu ia criar mais D4 Mas Não é Esses quatro aí Tão bom Então dê boa Aqui nós temos Dois ceratossauros Que também Nunca me deram problema No geral assim Eu até diria Que a minha ilha Tá muito boa Não nos preocupemos muito E bom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente teve ali Uma açãozinha Com o Indoraptor E também eu queria mostrar Um pouquinho mais As outras ilhas Que eu não dei foco Em nenhum vídeo Para vocês Só dê uma olhadinha a mais E também dê uma dica aí Caso você quiser Bom esse episódio Então vai ficando por aqui Obrigado a todos Não se esqueça De deixar aí nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver Aqui no parque Quando a gente for abrir um Aliás Com a DLC da Claire Isso aí vai ser muito útil Porque vocês sabem Que a DLC da Claire Vai abrir isso aqui Vou mostrar para vocês agora Vai abrir mais uma vaga Aqui Na ilha Nublar Que é provavelmente Onde tem o vulcão Então vocês já sabem Novos dinossauros Estão chegando também Além daqueles três Nós também teremos Uma missão extra De surpresa Muito da hora Surpresa não Porque todo mundo Mais ou menos Já sabe o que é Que é o do vulcão Mas a gente não sabe Como é que ela vai se dar Então Basicamente é surpresa ainda Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau